Vamos continuar aqui a segunda parte aqui da demonstração Onde eu estava falando aqui sobre os HD Eu já falei da placa-mãe, processador Então eu tenho dois HD SSD em RAID 0 Para somente a instalação do Windows Um HD de 1TB para a instalação dos programas Somente nele, que vai ser instalado os programas E um HD de 2TB Então eu tenho aqui A experiência do Windows Aqui onde eu tenho também 32GB Instalado, que são 4 pentes De 8GB 4, memória Corsair Aquela basiquinha lá 1333, né Já está de bom tamanho para mim, né Então está aqui, 29GB reconhecíveis Windows 64 bits Para reconhecer Tem aqui a experiência Do processador e memória RAM Que está 7.8 Que é o mínimo, né É o máximo que ele conseguir Eu não faço overclock do PC em nada Nem placa de vídeo, nem processador Porque eu só mexo com GTA San Andreas A maioria parte do tempo aí Para postar os vídeos para vocês Então nem preciso Porque eu preciso Porque eu preciso de um PC rápido para fazer minhas Minhas edições aqui Conversões e tudo Então Para mim já está de bom tamanho, tá Então aqui é o controlador de fãs Aqui é o programador Então O que eu tinha antes aqui, né Tinha antes a placa mãe P8Z77 Troquei pela Z8X aqui Placa de vídeo também E o processador que eu troquei também Recentemente Que era o 3770K Troquei pelo 4790 Então Para não ficar muito longo aqui o vídeo O que eu tenho mais aqui É o gabinete Né Deixa eu Mostrar para vocês aqui o gabinete Como ele é Eu adaptei alguns LEDzinhos nele É o controlador de fãs aqui O gabinete da Aerocool Com Passagem de ar aqui Você abre e fecha Esse aqui é o gabinete Ex-Predator Que é o Ultimate Game Series Devil Red Edition Tá PGSB Olha aqui o Ex-Predator É a versão mais difícil de encontrar Para venda Você encontra aqui Eu achei ele Só um dele No mercado livre Né Que é essa daqui Onde tem Quatro coolers Laterais Por esse preço aqui Então ó Esse é o nome E o modelo 5184 É o único que eu vi no mercado livre agora Recentemente a data desse vídeo Os outros modelos É somente dois coolers laterais Ó Então é os mais básicos Tem alguém Tem uns vendendo aí já Usado Mas estava muito detonado aqui Que eu vi pelas fotos Tá Então Eu acho que eu não estou esquecendo de nada Né Eu tenho a caixinha de som também Da Da Game Machine Leather Ship Essa caixinha de som Vai ser muito difícil Vocês encontrarem Para vender na internet Né Que eu comprei E já veio com esse LED piscando Né O certo é vir todo azulado O LED Mas esse aqui veio piscando Eu acho que o Que eu comprei lá Lá na 25 No Shopping 25 Lá no centro Do lado da Galeria Pagé Já estava piscando Isso me chamou a atenção Eu comprei E eu acho que já é relíquia isso Porque é muito difícil de achar Essas caixinhas de som Tem o meu fone de ouvido Também aqui E o meu teclado básico Da Maxtro Barato Esse teclado Que vem junto com o mouse Mouse também de Boa qualidade Então Os dois Vem junto Você acha tudo no Mercado Livre E é isso aí E minha tela também Aqui Que eu Que eu não posso esquecer Uma tela AOC Já tem muitos anos Essa tela De LCD 42 E 2 polegadas Claro que a OC É ALG Praticamente Só que ela Eu acho que é por causa De importação Alguma coisa assim Então é isso aí galera Tá aí E o cooler Master cooler V10 Tá Mais pra frente Eu vou colocar um water cooler Aí Porque eu não tive tempo mesmo Nessas trocas de processador Então Tem que ficar com o processador De definitivo Pra saber qual Water cooler Eu coloco aí E é isso aí galera Beleza Então Acho que eu não estou esquecendo Mais nada Então Fui Tchau Fui 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 Obrigado.